Então, a gente começa a entender que quando a gente fala do ponto de vista antropológico e do ponto de vista simbólico, que é a organização dos símbolos e a criação do desejo por causa disso, a gente está falando de algumas naturezas que não são iguais para homens e mulheres. Se o VSM, Valor Sexual de Mercado, ele é definido por aquilo que eu tenho enquanto homem que vai atrair mais uma parceira em potencial, fica muito claro que o que o homem busca e o que a mulher busca não pode ser a mesma coisa. De fato, não pode. E esta confusão moderna que nós vemos na cabeça das pessoas hoje, de fato, tem acontecido vez após vez. Isso tem dificultado muitos relacionamentos. Mulheres aos 30, aos 32, aos 35, aos 40 anos, que tem tudo de bom. São mulheres que têm sucesso, que têm carreira, que são bonitas, que são elegantes, que são boas de papo e estão solteiras e simplesmente não conseguem entender o movimento. Fala, Jorge, eu não consigo entender. Por que é que eu não consigo arrumar alguém bom, alguém bacana para mim? Bom, então presta atenção que assim que você entender o VSM, você vai ver que muita coisa faz sentido. É da seguinte maneira. O Valor Sexual de Mercado é aquilo que vai me atrair no outro, certo ou não? Uma leoa vai olhar para um leão e vai se atrair pela juba elegante, pelo rugido potente, pela capacidade do leão, das unhas afiadas de poder cravar as unhas e os dentes em outro leão e vencer uma batalha. É por isso que ela vai se atrair. O leão vai se atrair pelo quê? Pela capacidade da leoa de lutar também? Não, obviamente que não. Ele vai olhar para algumas características da leoa que vai sugerir que ela seja boa parideira, por exemplo. Seja uma leoa fértil, por exemplo. Entende? Então, a gente começa a entender que quando a gente fala do ponto de vista antropológico e do ponto de vista simbólico, que é a organização dos símbolos e a criação do desejo por causa disso, a gente está falando de algumas naturezas que não são iguais para homens e mulheres. Pronto. Era isso que vocês precisam colocar na cabeça de vocês. E vocês vão entender o porquê que é que vocês talvez estejam solteiras até hoje. e alguns marmanjos também solteiros até hoje, aos 30, 35, 40, 45 anos de idade. Certo ou não? Então vamos lá. Pensando então no VSM, como que funciona para o homem primeiro? O valor sexual de mercado do homem. O pico do VSM para o homem funciona diferente do que é para a mulher. No homem, ele vai alcançar o pico máximo do seu valor sexual de mercado ali por volta dos 30, 35 anos de idade. Para a mulher, será entre os 20 e os 25. Então você percebe que já há uma certa precocidade nas mulheres. Elas alcançam o VSM cada vez mais novas e os homens cada vez mais tardiamente. É por isso que você já já vai entender porquê que é que quando a gente vai nas redes sociais e há um certo exibicionismo, e as redes sociais é uma grande prova disso que eu estou falando, de uma questão meio animalesca da atração do homem. Por quê? Porque nas redes sociais não tem muito o que se oferecer ali. Às vezes você não consegue passar um conteúdo de quem você é, do que você faz. Você consegue passar uma coisa muito superficial. É uma foto. É uma, duas, três, quatro, cinco fotos. Então, as mulheres que vão se destacar ali são as mulheres na faixa entre os 20 e os 25, que vão mostrar determinadas qualidades, que é exatamente as qualidades do VSM. E os homens que vão aparecer, que vão se destacar, eles são homens entre os 30 e os 35 anos de idade. E aí